Música 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 Então, aqui vim com o Yoki A gente vê no tatuador dele aqui O estúdio chama Gangster E é onde que ele faz essa tatuagem dele aí Eu recomendo aqui em Maracajú É o melhor estúdio que tem E sempre aí nas viagens Às vezes eu encontro o estúdio Eu encontro a galera Eu tô lá na fazenda do York Que eu vim pra tatuar o pai dele E agora a gente veio aqui visitar o estúdio E eu vou mandar uma tatuagem também no York Vou mandar um palito de fósforo Que ele tem um isqueiro ali Meio russo né Meio tatuagem aí Os black work que ele gosta E o tatuador dele ele já tá preparando ali E a gente vai começar agora O York vai contar aqui da cena aqui Que a gente tá aqui numa área Aqui numa cidade pequena Do interior do Mato Grosso do Sul Só que o seguinte A tatuagem tá em todo lugar no mundo cara A tatuagem aqui ó Pessoal aqui Tem galera aí que trabalha na fazenda Tem tatuagem Todo mundo tem tatuagem nesse Brasil aqui ó Isso é verdade Aqui pô Pro meio Mais que não tenha muitos tatuadores Muitos estúdios Esse aqui é um dos melhores Que a gente tem aqui na cidade Eu gosto pra caramba do trabalho do cara O cara é firmeza Faz um trampo da hora E já estamos trabalhando E vamos lá tirar o decalque E fazer lá Então ó Tatuagem como nos outros vídeos aí Que eu gravei em cidades do interior Todo mundo tem tatuagem cara Todo mundo gosta de tatuagem E cada viagem dessa aí Eu vou atrás aí De onde que tem os tatuadores raiz aí E aí a gente encontrou aqui o York Vamos mostrar esse tatuador dele aí Vamos começar esse trampinho E vamos mostrando esse vídeo agora aí Vambora Bora lá O legal de fazer esses rolês aleatórios assim Quando eu viajo É conhecer as coisas E descobrir os lugares Eu conheci o Marquinho Esse tatuador E ele me contou um pouco da história dele Ele já tem um bom tempo de tatuador E tava me contando qual foi a dificuldade De aprender a tatuagem sozinho Em uma cidade pequena No interior do Mato Grosso do Sul E eu acho que o mais difícil pra ele foi Ele conseguiu os materiais Me contou que a primeira máquina dele Era uma máquina caseira Que ele mesmo construiu Com um motorzinho de carrinho Ou de toca-fita ou algo assim E isso fez me lembrar assim Do meu início também da tatuagem no Brasil Quando eu era criança Era tudo difícil Era quase impossível você conseguir um material de tatuagem A coisa era sair procurando nas livrarias Tinta, nanquim E testar Construir as máquinas Soldar agulha Lixar agulha de costura Era bem difícil E hoje tá muito mais fácil Hoje você compra o seu material pronto E você pode se tornar um tatuador Do dia pra noite Sempre que eu viajo Eu tento encontrar um estúdio de tatuagem Um tatuador Saber mais É legal trocar informação É legal aprender Às vezes a gente ensina E a gente aprende Essa troca de informação é muito legal A tatuagem ela é universal Eu já fui pra muitos lugares Primeira vez que eu viajei Pra Tailândia Fui pra um estúdio de tatuagem Pra saber como que era E acabei ficando uns dias Tatuando uma galera de japoneses Lá de turista E nesse rolê eu fiz uma tatuagem no Marquinho Que é uma tatuagem de um deus O deus do trovão Ele se chama Raidin Eu já gravei um vídeo falando sobre esse deus E eu perguntei pra ele Qual era a tatuagem que ele queria Que eu tatuasse nele No Tebori Na técnica tradicional japonesa E ele falou Poxa eu quero fazer um momidi Que é uma folha Também já gravei um vídeo falando sobre essa folha E aí no final ele falou Poxa eu quero fazer uma coisa mais elaborada Daí ele me pediu Escolhe um desenho Eu falei não Vamos escolher junto E a gente chegou Na decisão de fazer o Raidin E que na sequência desse vídeo aqui Eu vou mostrar a tatuagem que eu fiz pro Marquinho E aí 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 E aí